Opa, e aí, tudo bem? Bom, hoje é segunda-feira, então hoje é dia de Hello World. Hello World é o dia que eu mostro um framework, uma ferramenta, um recurso, uma técnica, apresentando assim do zero os fatos fundamentais, sem se aprofundar muito, mas para que você conheça, para ter um overview da ferramenta. E hoje eu queria mostrar um framework. Mostrei um framework semana passada, mostrei o Web2Pi, hoje eu queria mostrar outro. O Web2Pi é um framework full stack, ele cuida de tudo, ele faz tudo para você e tal. Hoje eu queria mostrar o oposto, um micro framework. Então eu vou mostrar o Flask. O endereço é esse curioso aqui, flask.poku.org, ok? Esse endereço aqui. Esse aqui é o Flask. Bom, vou mostrar para você funcionando, acho que é melhor do que eu ficar explicando. Você instala o Flask com o pip install Flask. Então aqui eu já tenho instalado e eu vou escrever aqui uma aplicação web muito simples. Vamos lá. Contador, vai se chamar contador. Muito bom. Eu vou copiar esse trecho aqui, o Hello World, que aí eu só edito e é mais fácil. Muito bem. Então está lá, de Flask importa Flask, cria um app chamado Flask e assim por diante. E aqui o que mais eu vou fazer? Vou criar uma variável chamada contador, que começa em zero. Aqui dentro de Hello, a gente vai fazer global contador, contador mais igual a um, return contador. Só isso. Muito bom. Para eu rodar isso aqui, eu preciso dessa linha de comando aqui, Flask app igual ao meu arquivo. Flask run. E está aí, o Flask está rodando, então eu vou abrir o link aqui. Opa, eu cometi algum erro. Int object is not callable. Ah, claro, o nome do arquivo, né? Pega aí. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ser um string. Ah, era isso. Tem que ser um string. Está lá. Está vendo? Então vocês estão vendo que cada vez que eu dou um refresh aqui, ele aumenta o número, ok? Parece um tutorial antigo de PHP. Na época que eu aprendi PHP, um dos tutoriais ensinava a fazer isso aqui, um contador. E o meu contador tem pouquíssimo código, né? Você está vendo aqui, eu criei uma variável e eu estou acrescentando essa variável. E o que é interessante aqui, esse meu arquivo é o servidor. Ah, então ele não vai ser instanciado para cada execução, executado e descartado. Então essa variável, ela de fato existe na memória lá. E eu estou usando ela como se fosse uma variável de sessão ou uma variável de servidor. Ela é uma variável de servidor, tá? Ela é persistente aqui. Agora, por que Flask? Bom, ele é um micro framework. Então o App2Pi cuida para você de autenticação, session, banco de dados e mais um monte de coisas. O Flask não cuida de nada disso, tá? Ele tem uma linguagem de template, ele tem algum jeito de você ler informações do request, enviar redirect de um jeito fácil, enviar headers HTTP e só. E você tem que se virar com o resto todo. E por que que alguém usaria alguma coisa em que você tem que se virar e fazer o resto tudo, ao invés de usar uma que tenha as coisas prontas? Performance, né? Performance. Então com Flask dá para fazer coisas incríveis em relação a performance. Digamos que você esteja fazendo, por exemplo, ah, vou fazer um web service que vai ser largamente utilizado. Você não precisa de session, você não precisa de linguagem de template, você não precisa de mais nada e você pode construir o seu próprio código de consumo de banco de dados. Então, você pode usar Flask para criar um web service e fazer um negócio usando um servidor que é non-blocking, que tem uma performance excelente. Quer ver? Vou fazer uma demonstração aqui que vai deixar claro para você. Deixa eu entrar na pasta do Web2Py. E vou executar o Web2Py. Muito bom. Tá aí, vou abrir aqui o link. Então, olha só. Esse aqui é o link do Web2Py. Eu tinha dado o zoom, né? E esse é o do Flask. Bom, agora o que a gente vai fazer? Rodar um testezinho de estresse. Com multi-mecanize. Então, a minha função de estresse vai estar aqui dentro. E ela vai fazer o seguinte. O URL lib, o URL open, ponto read. E que o URL eu vou colocar aqui, vou colocar a do Web2Py. Desse jeito. Muito bem. Vou editar o arquivo de configuração para colocar aqui 30 threads para rodar. E vamos rodar esse teste. Muito bom. Vai levar 30 segundos. O que isso aqui está fazendo? Ele criou 30 threads diferentes. Então, tem 30 robozinhos. Que estão freneticamente acessando a homepage do Web2Py. Isso serve para a gente medir o tempo de resposta no final. Para medir o throughput. Quantas requisições o servidor consegue atender em um segundo. Para você saber, de fato, como vai ser a performance. Quando tiver uma multidão tentando acessar seu site, beleza? Bom, terminou de rodar com o Web2Py. Eu vou abrir aqui os resultados. E antes de analisar os resultados, eu vou editar o arquivo de script. E ao invés de acessar a homepage do Web2Py, eu vou acessar a homepage do Flask. Muito bom. Vou colocar para rodar. E aí, vamos, enquanto isso, dar uma olhada aqui nos resultados do Web2Py. Ok? Então, ele rodou durante 30 segundos. Vamos ajudar a galera do celular aí, né? Muito bom. Rodou durante 30 segundos. Durante esses 30 segundos, ele atendeu 1.569 transações. E está aqui, olha só. Tempo de resposta mínimo. 0,65 segundos. Quer dizer, 65 milésimos de segundo. Tempo de resposta máximo. 1.8. Quase 2 segundos o tempo de resposta máximo. E, em média, respondeu em pouco mais de meio segundo. Então, quer dizer, o Web2Py é um framework razoavelmente rápido. Se você for pegar qualquer outro framework que tenha já instalado e montado com session, com conexão a banco de dados, você vai ter respostas parecidas, né? E a do Web2Py é bastante boa. Mas veja, meio segundo. E a gente tem aqui, olha só. As séries de respostas, os tempos e o Troutput que deu um pouquinho mais do que 50. Quer dizer, o Web2Py conseguiu atender pouco mais do que 50 transações por segundo. O que, de verdade, para um framework que está fazendo isso tudo, não é pouco. Rodando o single thread aqui na minha máquina, desse jeito e tal, né? Se você instalar isso num servidor, se você colocar servidores em paralelo, botar um load balancer, dá para ter performance incrível com isso aqui, ok? Mas, muitas vezes, você não precisa desse framework todo. Como eu falei, você precisa ter, por exemplo, um web service, né? Então, você pode ter muito menos máquina para atender muito mais gente. E aí, nessas situações, o Flask é imbatível. Em relação ao Web2Py, eu vou abrir aqui, olha só. Os resultados com o Flask. E você se lembra lá, né? Deixa eu ampliar aqui. Com o Web2Py, a gente tinha atendido 1.569 transações. Com o Flask, a gente conseguiu atender 26 mil transações. O tempo de resposta mínimo com o Flask foi 2 milésimos de segundo. O tempo médio foi 33 milésimos de segundo. E o tempo máximo foi 93 milésimos. Quer dizer, mesmo com toda a carga, a transação que mais foi assim, fora da curva, que mais deu gargalo e tal, ficou em menos de um décimo de segundo. Enquanto o tempo médio com o Web2Py foi de meio segundo. Então, dá para ver que a diferença é brutal, brutal, né? Dá uma olhada aqui nos gráficos, olha só. Tempo de resposta médio. O gráfico com os pontos aqui, com o tempo de resposta. Veja que o máximo aqui ainda é menos de um décimo de segundo, né? E a quantidade de pontos, olha isso. E o Trollput aqui acima de 800, está vendo aqui? Acima de 800, chegando no final ali quase em 900. Quer dizer, atende requisição para caramba. É imbaquível nisso, tá? Então, se você vai, por exemplo, desenvolver um web service, se você vai desenvolver um sistema de cheque em tempo real, né? Você vai desenvolver qualquer coisa que precise, assim, de paralelismo grande, um monte de usuários, grande performance, Flask é uma ferramenta que eu gostaria de recomendar. É muito, muito, muito útil, beleza? É isso aí. Não esquece de deixar seu comentário, dizendo quais são as suas dúvidas, do que você gostaria que a gente falasse. Esse canal é feito muito, muito com a contribuição de você que está assistindo a gente. Então, deixe seu comentário, deixe seu joinha também, se você gostou do vídeo. Valeu!